Novos MacBooks, novos iMacs e novos chips, M3, M3 Pro, M3 Max, confere comigo um resumo do último evento da Apple de 2023, bora lá! Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Kays e muito prazer, estava aqui no meu computador acompanhando o evento da Apple marcado para hoje, segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023 e o evento foi bem rápido, a duração teve exatos 30 minutos, começou 9 horas da noite na hora de Brasília, terminou exatamente 21 horas e 30 minutos, pois é! No clima de Halloween, o evento começou com o Tim Cook, atual CEO da Apple, introduzindo que hoje teríamos novidades na parte de Macs. Eles prometeram e cumpriram. O CEO passou a voz a outro executivo que citou as vantagens dos Macs e dos atuais chips, M1 e M2, que agora são as gerações anteriores, as gerações passadas. Até porque, momentos depois, ele introduziu os chips M3, M3 Pro e M3 Max, os primeiros chips de 3 nanômetros fabricados para computadores pessoais, como esse carinha aqui. Inclusive, o meu, ó, não é nem M2 Pro, é M1 Pro ainda, pois é! Mas eu não estou reclamando não, ele ainda é muito bom, inclusive, não é porque a Apple lançou um agora que torna o seu ruim. Não fico com essa neura não, esse aqui é para durar 10 anos ainda, até mais, na verdade. Olha só, falando das novidades, temos aqui o maior salto de arquitetura gráfica que a Apple fez até hoje. Entre várias outras melhorias, a Apple citou muitas informações ali de uma maneira tão veloz, não à toa eu citei no início, na introdução, que o evento ocorreu de maneira muito veloz, 30 minutinhos. Mas, vamos lá! Temos por aqui caixa dinâmico, que seria uma alocação de memória dinâmica, o que é muito importante para tarefas extremas. Na verdade, não só para isso, mas aplicativos pesados, jogos, isso aí também é muito importante, muito bom. Mas, a gente tem que aguardar comparativos para ver o que realmente melhora na prática. A Apple citou aqui Mesh Shading, que estaria atuando ali mais no sombreamento do game. E aqui também temos Ray Tracing, que melhora todos os aspectos visuais dos games. A Apple tem apresentado cada vez mais aspectos, essa nova linha de chips, Apple Silicon, no caso da linha M, que eles são capazes de rodar games. Resta agora desenvolvedores desenvolverem jogos para a plataforma da Apple também. Claro que, acredito eu, nunca vai ser um PC. Acho que o Apple, ou melhor, o Mac, ainda é um computador voltado mais para o público profissional, não aquele público gamer. Mas, né, vai evoluindo com o tempo, o que é bom para todos os consumidores, até mesmo os que não utilizam Mac e nem pensam nisso. A empresa também mostrou que os novos chips estão bem melhores que os anteriores. Na verdade, isso aí já é relativo. Tem testes e testes, mas, em relação ao M1 e ao M2, nós temos aqui algumas observações importantes. O novo chip M3 chega a ser até 30% mais veloz que a linha M1 e 15% melhor, ou melhor, mais veloz, mais rápida que a linha M2. E detalhe, eu estou falando aqui do chip M3 normal. Daqui a pouco a gente aborda um pouco mais sobre M3 Pro e M3 Max. Antes, eu quero falar aqui de outras melhorias. É inviável eu passar aqui para vocês todas as informações, até porque esse é um resumo. Se você quiser consultar mais informações técnicas, que realmente vale a pena, porque são máquinas muito caras, que você supostamente estaria comprando, eu vou deixar uma página que já contém todas as informações, não só do evento, mas também técnicas de hardware desses novos chips. Tanto do M3, como do M3 Pro, como também do M3 Max. Confere lá para você descobrir depois, eu também vou dar uma olhada. Hoje aqui é só um resumo mesmo com as principais novidades. Aquelas que você fica assim, caraca, ele tem isso, caraca, melhorou naquilo. Sacou mesmo? Mas, por esse compilado de novidades, já dá para ver as melhorias principais dos chips mais avançados que a Apple já fez. No caso, M3 normal, M3 Pro e M3 Max. Esse está um absurdo. Mas, detalhe, ainda temos a linha Ultra que não foi revelada. Talvez só ano que vem, ou mesmo talvez só a M4 Ultra, que aí vai ser a insanidade da insanidade com um pouco de insano ao cubo elevado à quinta potência. O negócio é louco. Porque o M3 Max já é ignorante, no bom sentido, é claro. Depois disso, a Apple citou que o Macbook Pro é o melhor laptop profissional que existe. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou um grande fã da Apple, mas eu compartilho da mesma opinião. E aqui é a opinião da Apple, né? Ela só falou, ó, o melhor laptop profissional que tem e tudo mais. Eu diria que também, para mim, vou falar para mim, para mim é o melhor. Mas pode não ser para você, ou para o usuário A, para o usuário B, enfim. Para algumas pessoas, para várias aí no mundo, ele também é, tenho certeza. E você, deixa a sua opinião aqui nos comentários. A questão é a seguinte, o modelo base de 13 polegadas do Macbook Pro foi finalmente descontinuado. Ou seja, damos adeus oficialmente à Touch Bar. Quem gosta, né? Agora se contente em utilizar o Macbook Pro ou com chip M2 ou com chip M1 ou mesmo com chips Intel. Mas não faça isso, véi. No lugar do modelo de 13 polegadas, temos agora o modelo de 14, que é o que eu utilizo, é o que eu mais gosto. Agora ele vem também com chip M, o que eu achei muito bom, porque de fato o Macbook Pro volta a ser profissional de verdade, com entradas dignas de Pro. Mas ele tem uma novidade, o modelo de 14 polegadas agora ganha o chip M3 normal. Vale falar que o modelo de 16 polegadas só está disponível com chip M3 Pro e M3 Max. Se você quiser algo maior com chip normal, não tem. Você vai ter que se contentar com ou o Macbook Air de 15 polegadas com chip M2 ou o Macbook Pro de 14 polegadas com chip M3, que é o mais novo e está disponível a partir de 1.450 dólares. Já pode comprar hoje, disponibilidade de entrega para semana que vem. Não tem uma data específica, ou tem, mas no evento eles não falaram. Só pode pedir hoje, disponibilidade próxima semana. E hoje, só relembrando, é dia 30 de outubro de 2023. Você pode estar assistindo no dia seguinte ou qualquer outro dia, então só informar. E eu falei agora há pouco sobre os modelos de 16 polegadas, que só suportam os chips Pro, no caso Pro e Max. A Apple falou que esses chips são destinados a tarefas extremas. Inclusive, ela deu aqui um exemplo bem bacana. No Cinema 4D, um teste com render, de render, uma máquina com M3 Max, no caso Macbook Pro, 16 polegadas, M3 Max, chega a ser até duas vezes mais rápido que uma máquina com M2 Max. Claro que esse é um teste de render feito no Cinema 4D, se aplica a outros testes na prática. Temos que comparar com outras máquinas e outros softwares também. Claro que cada usuário vai querer ver algo, então aguarde aí, no YouTube terá. Eu vou tentar trazer essas máquinas para cá, mas ultimamente, para ser bem sincero, eu não tenho gostado muito do resultado que dá. comprar, investir nessas máquinas, o retorno não é tão alto assim, mas a gente tenta fazer algo por aqui. É válido dizer que o Macbook mais potente disponível hoje pela Apple chega a ter até 128 GB de memória RAM, ou melhor, memória unificada. Isso é muito top. Ele traz uma bateria de até 22 horas de autonomia. Isso é quase 10% melhor em relação à geração anterior, se eu não estou equivocado. Muito top. As telas desses novos computadores permanecem a mesma qualidade, mas estão mais brilhantes. Tipo as melhorias do Apple Watch, só que aqui não é que está 50% mais brilhante. Está 20%, já é muito bom, até porque eu não tenho o que reclamar dessa tela. Gostaria que fosse OLED? Gostaria, seria muito top. Mas o mini LED ainda serve. Claro que são máquinas tops, os concorrentes já podem oferecer OLED, máquinas touch também. Enfim, cada um com seus atrativos, o Mac continua a mesma coisa, só que 20% mais claro. De resto, mesma câmera, no caso mesma webcam, mesmo teclado que é sensacional, mesmo trackpad que é o melhor disponível em laptop. Cara, o Magic Trackpad é sensacional. E mesmo as conexões, botão Touch ID para desbloqueio rápido e fácil. Note aqui, para uma característica visual, podia ser uma ilha dinâmica na Apple, mas enfim. Eu estou falando aqui que nada mudou, porém, temos aqui uma nova cor. Sim, o preto espacial chegou nos Macs. Agora temos um Mac todo pretinho, muito top. Já quero comprar o meu, digo para vocês. Ele ainda é feito totalmente de alumínio. Só que a Apple citou durante o evento que ele conta com uma tecnologia anti-marca de dedo. Eu estou bem curioso para ver. A Apple enfrentou problemas de marcas de dedo, principalmente na linha Air, na cor azul. Eu até falei sobre isso. Quem pega depois fala, pô, bem que você falou e tal, né? Pois é. O preto, o preto espacial, enfim, o grafite ali do MacBook Air, até que não deixa tanta marca de dedo. Deixa, mas não tanta. Mas agora a Apple citou que tem uma tecnologia que evita ou que diminui. Não sei, a gente tem que testar, né? Eu vou viajar daqui algumas semanas, vou tentar ver esses novos Macs. Eu não vou comprar todos, óbvio. Vou comprar um ou outro para gravar vídeos aqui. Mas, estou curioso, eu já gostava dessa cor aqui. O meu já é o cinza espacial, mas agora temos o preto espacial. E a Apple também separou aqui um compilado com as principais novidades desse MacBook. E perceba que ele chega a ser até 11 vezes mais rápido que Macs com processadores Intel. Pois é. A Apple só não especificou qual modelo de Intel, mas, cara, é insano, né? A gente vê que uma máquina atual de 2023 chega a ser até 11 vezes mais veloz. Sem contar que ele também é bem mais rápido em várias ocasiões que tanto o chip M3, tanto que o chip M2, como o chip M1. Enfim, isso aí é algo a se considerar. As máquinas estão comercializadas pelo mesmo preço da geração passada, então não teve alteração, não ficou mais caro, continua a mesma coisa. Confesso que eu ainda nem vi o preço no Brasil, vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo, que eu nunca recomendo comprar no site da Apple do Brasil. Espera que em breve terá preços melhores. E bora falar sobre a outra novidade, no caso, novos iMacs com o chip M3 lançados. A Apple, infelizmente, não lançou nenhum iMac Pro. Para piorar, lançou um iMac com um visual idêntico ao que nós já conhecemos, ao que eu já tive aqui. Tive dois iMacs, um azul e um prateado, sensacionais. Mas, cara, o design está igual, então, pô, é complicado. Olha só, a nova geração com chip M3 normal chega a ser até duas vezes mais rápida que a geração antiga e quatro vezes mais veloz que o modelo Intel de 21,5 polegadas. A câmera é a mesma, Full HD, boa. O computador segue com seis alto-falantes, microfones de estúdio, tecnologias avançadas, mesma coisa. Então, assim, é aquela parada. É o mesmo iMac, só que a Apple atualizou agora para a linha M3 porque tinha que atualizar. Vale falar que a Apple não comentou, mas como é um lançamento recente, diga-se de passagem, os novos periféricos que acompanham o iMac, isso é, Magic Keyboard, o teclado, Magic Mouse ou Magic Trackpad, depende de como você compra, como você configura, eles já virão com os novos conectores, USB tipo C. Eu, obviamente, não vou trocar aqui, não vou comprar um iMac porque eu estou utilizando um setup com monitor, gosto bastante, mas pretendo, sim, trocar os meus periféricos já por um padrão USB tipo C porque eu quero me livrar do Lightning, até porque hoje em dia a gente não usa Lightning mais. Então, cara, USB tipo C nos novos iPhones foram muito bem-vindos e agora em toda a linha Apple. Finalmente, né? Pausa, 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 estou gravando aqui com o meu iPhone mesmo para falar que a alegria de pobre dura pouco, porque, não, estou vendo aqui as informações, o conteúdo da caixa do iMac e aqui diz claramente, cabo USB tipo C com Lightning, os periféricos devem vir mesmo com o conector Lightning, ou seja, nada muda. Eu já estava ansioso para comprar novos periféricos aqui, pelo menos, mas não, nada disso. É complicado, é complicado. E olha só, estou aproveitando para gravar com o iPhone aqui para falar que todo o evento da Apple, então todas as imagens que vocês viram foram captadas também com o iPhone, a Apple revelou isso no final. Interessante, né? Inclusive, para quem estava esperando o novo AirPods Max, não, não foi lançado com USB tipo C, não foi agora, talvez a Apple lance ele sem evento nenhum, ou, sei lá, ano que vem tenha, não sei. Vou viajar daqui a alguns dias, não utilizo mais cabo Lightning, então, se eu for levar ele, eu vou ter que considerar, cara, a bateria que ele tem, ou levar o cabo Lightning, fazer o quê? Se bem que, eu vou até demonstrar aqui que vale a pena. Não é publicidade nem nada, mas quando eu vou viajar, eu gosto de levar esse cabo aqui, porque ele é 3 em 1. Perceba que ele é tanto USB tipo A, aí você abre aqui, ele também é USB tipo C e ele traz 3 pontas, cara. Temos aqui Lightning, temos aqui USB tipo C, detalhe, até 100 watts de potência e temos aqui o micro USB 18 watts. Isso aí também é muito importante. Quem quiser comprar, eu peguei na China, no AliExpress, antes de dar todo esse rolo, mas, como isso aqui é barato, você vai pagar 17% de taxa. Eu coloco o valor aqui na descrição, já com os impostos inclusos e frete, vai dar isso. Se você quiser comprar, vai deixar tanto a opção para você comprar na China como no Brasil. Vale a pena, esse cabo aqui da Basils, ou Baseus, como você prefere falar, como você fala essa marca aqui. Me deixa saber nos comentários. Mas é isso, eu gosto, é essencial para mim em viagem. Já falei sobre ele em outra oportunidade. E é isso, anunciado tudo isso, os rolofotes voltaram ao seu da Apple, no caso, o Tank Cook, que recapitulou algumas novidades apresentadas nesse evento e finalizou o mesmo em exatos 30 minutos. Acho que eu falei mais que o evento da Apple todo. Quanto tempo tem de gravação aqui? Vamos ver. Eu nem consigo ver. Mas enfim, né? Se você gostou do nosso vídeo, não deixa de clicar no botão de gostei, isso me ajuda demais. Se você não gostou, pode clicar no botão de não gostei, também me ajuda. Então, dá essa força aí, dá essa moral, mas clica no botão de gostei. Compartilha com aquele amigo seu que está afim de comprar um novo Mac, ou que pode ficar atualizado com as informações que eu passei aqui hoje. E claro, se inscreva aqui no canal, habilitando o sininho das notificações. Aqui a gente fala bastante sobre Apple, sobre novidades ali na parte de iPhone. E claro, o mundo da tecnologia, tem vários aparelhos aqui em cima de mim. A gente fala sobre Samsung, Xiaomi, enfim. Mas o foco mesmo é Apple. Nossa paixão aqui é Apple e vocês gostam também bastante, assim como eu. Eu sou o Matheus Kaysi, convido você também a me acompanhar nas redes sociais. Todas elas aqui, arroba Matheus Kaysi. Vou ficando por aqui porque já está tarde. São 10 da noite e agora bora editar para publicar para vocês. Fui!